Assista agora o programa Titio Doni na TV Depois a gente vai mostrar um vídeo contando a história dele Essa história de casinha de cachorro é verdade mesmo Inclusive a Rede Globo mostrou a matéria Aliás, por sinal muito bonita, a matéria da Rede Globo Que a gente vai mostrar para vocês também E tentar fazer uma matéria semelhante a essa aí do cantor Orlindo Está aí, ele é cover do Zé Rico Mora na casinha do cachorro, mas tem uma voz maravilhosa Com vocês, o cantor Orlindo Um dia de manhãzinha, ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda, que passeava sozinha Eu disse ó minha querida, não sabe o quanto eu te quero Eu sou um moço sincero Que seu amor solicita Que será que Deus permita Deus ser o teu amor primeiro Desde vim, que te quero Desde vim, que te adoro Desde vim, te venero Porque tu és o meu tesouro Porque tenho, que tenho, que tenho que querer Porque tenho, que tenho que adorar Porque tenho, que tenho que querer Nem se teus pais não queiram me ver Não tenho muito dinheiro Pra construir o nosso ninho Mas terá todo o carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor, te quero tanto Mais que tudo nesta vida Ainda juro, querida E assim serei sincero Saiba que muito eu te quero Quero ser teu amor primeiro Desde vim, desde vim, que te quero Desde vim, que te adoro Desde vim, que te venero Porque tu és o meu tesouro Porque tenho, que tenho, que querer Porque tenho, que tenho, que adorar Porque tenho, que tenho, que querer Nem se teus pais não queiram me ver Teu amor só Obrigada. Opa! Deixa cairzinho! As gargantas de outro Brasil! Opa! Deixa cairzinho! Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Cê passo por minha terra O brincão é mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha querência Por ser esponha florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sobre ninguém ser Quem está triste e se alegra A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva A nossa vida é curta Todo mundo nada se leva Tá aí o cantor Orlindo Fala pra mim É verdade que você mora numa casinha de cachorro? É verdade? Eu moro na rua Numa casinha de madeira Terreno da prefeitura né? Hum Estamos lutando na vida aí É um momento É uma coisa que a gente tem que passar na vida Sim Não Porque senão eu vou passar por mentiroso Você falou pra mim Que você morava numa casinha de cachorro Inclusive eu vi a matéria da Rede Globo Conta pra mim por que você morou Ou por que você mora na casinha de cachorro É verdade essa história ou é mentira? Com certeza é a realidade É São Carlos Isso aí já foi gravado na Na Rede Globo né? Na Rede Globo Eu vi a matéria Você sabe que é o mundo e isso Certo Milhares de telespectadores já ouviram né? É a realidade É uma coisa que você tem que passar na vida Eu tive já três mulheres Agora com essa é quatro que eu me encontro aqui Que tem presente comigo ela está aí É a Graucia Sim A mulher da minha vida Ok Mas tudo isso é uma coisa que tem que passar É o destino Deus tá aqui né? Ele é tudo Você vai chegar lá Tudo tem seu tempo e sua hora Mas gente de fora vai vir Vai me levar Verdade Acredito em Deus Orlindo, vamos mostrar o vídeo seu aí Pode ser? Pode opa Então vamos ver aí gente O vídeo do cantor Orlindo Cover do Zé Rico O vídeo aí que ele disse Morar numa casinha de cachorro Roda aí Estamos de volta Agora eu estou na cidade de São Carlos Nós viemos aqui conferir a história De um cidadão Que fez de tudo pra gravar um CD A história dele é comovente E o pessoal da Ferpeças É que nos trouxe aqui Pra conhecer essa pessoa E conferir essa história Que você acompanha agora Eu tô aqui com o Gustavo E com o Renato Na loja da Ferpeças em São Carlos Pra saber qual é a história desse moço Dessa figura que mora aqui em São Carlos Esse aqui é o moço? Isso, esse aí é o Orlindo É conhecido como Garganta Dourada, certo? Ah, ele é um rapaz aí que ele mora na rua Sempre passa aqui e vem tomar café aqui com a gente E ele gosta de cantar É verdade que ele veio aqui e pediu patrocínio também? Então, ele pediu um incentivo na verdade, né? Por que você acha que ele merece esse incentivo aí? Então, na verdade eu acho que ele merece por quê? Onde que ele mora lá ele passa nessa cidade, né? Que é uma casinha de cachorro Você pode ver só quando chove lá Ele... toda vez ele chega aqui molhado, né? Ah, peraí Que história é essa? Ele não tem casa? É uma casinha de cachorro, na verdade Vixe Maria Então, vamos ver a cadeia, senhor Nós estamos esperando o Orlindo chegar Para acompanhar essa história de perto Olha o homem aí, gente Chegou aqui o nosso querido Orlindo Tá bom, companheira? Chique Mas você tá bonita, hein? Que esse oclão parece um para-brisa É, o cover do Zé Rico, né? Rapaz, que história é essa daqui de garganta dourada, hein? Ah, o público fala onde eu gravo em televisões Que eu vou nas rádios, né? Na rua em geral Eles me chamam de garganta de ouro, né? É, eu ouvi falar que você é morador de rua, é isso? Isso, eu moro na rua E como é que você fez pra conciliar essa vida sua na rua Com fazer música, com gravar CD? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente Aí eu tive minha ex-mulher Eu separei dela A gente separou faz... Faz cinco anos que eu moro na rua, né? E desde criança eu mexo com música, entendeu? Mas eu não tenho uma oportunidade, entendeu? O que que é a maior dificuldade hoje sua? Você precisa do quê? Você tá passando dificuldade, aperto com o quê hoje? Ah, o que eu queria Nem que não parecesse um empresário Uma casinha pra morar Pra você ter um teto, né? Hoje você tá morando aonde? No lado da rua Mas você mora numa casinha de cachorro, é isso? Casinha de badeira Você vai levar a gente lá pra conhecer? Vou Com o maior prazer Agora eu tô dando uma caminhada aqui pelas ruas de São Carlos Junto com o Orlindo Pra gente ver a popularidade desses rapazes Eu cheguei aqui no ponto de táxi aqui Lugar gostoso, baixo e largo, tudo bom os meninos? Tudo bem Boa tarde Qual o seu nome? Zé Luiz Como é que você chama? Reinaldo Rossi Você já viu ele cantar? Ah, eu ouvi pouco Às vezes ele tira umas notas aí, mas ele tem uma voz afinada Olha, nós estamos chegando aqui Essa é a Avenida Getúlio Vargas aqui em São Carlos E nós viemos conhecer a Casa do Orlindo Essa aqui é a Casa do Orlindo, ó Essa casinha aqui no cantinho desse terreno baldio Quanto tempo faz que você mora aqui, Orlindo? Três anos Vamos conhecer por dentro sua casa? Com certeza Na praia de cerca, escrevo na areia o nome de alguém O barco partindo, ao longe sumindo, levando meu pé É meio apertado nós dois, não cadê não Aqui é só um só Você dorme aqui? Como é que você faz pra comer? Como é que você faz pra tomar banho? Como é que é essa rotina sua? Eu moro aqui faz três anos Terreno é da prefeitura, né? E sendo da prefeitura é do público, né? Mas todo mundo me vê, eu vejo todo mundo Sempre na minha, né? E pra comer, me alimentar Aí eu vendo meu CDzinho em mãos e mãos, né? Pra lá, pra cá, todo mundo me conhece Um compra daqui, um daqui Então eu vou comendo e bebendo E banho eu tomo no posto Eu vou debaixo da torneira lá, frio A minha vida é música Eu não sei viver sem música Eu não sei fazer outra coisa E a gente precisa só de uma oportunidade, entendeu? Então vamos aproveitar olhando pra câmera agora E pede a sua oportunidade pra quem estiver te assistindo A minha oportunidade é que Deus prepara uma pessoa Que arruma um patrocínio pra mim Que não parecia um patrocínio E ajeita pelo menos uma casinha pra mim morar Tchau Brasil, milhões de telespectadores Laço da Terra Foi um prazer ter a presença de vocês aqui Pra colaborar comigo E tudo isso não é por acaso Porque Deus fez você chegar até aqui A minha pessoa Muito obrigado Legal, tá indo a você curtir um pouquinho da história Do nosso querido Orlindo, né? Tinha dois sonhos Um dos sonhos é sair da casinha do cachorro E o outro sonho é cantar aqui No programa do Tito Dono na TV O sonho, o segundo sonho já realizou Que é cantar aqui no nosso programa Muito obrigado, cantor Orlindo Obrigado, meu querido Sucesso pra você Que Deus te abençoe, viu? Obrigado Que Deus abençoe você Está no meu coração Você é um profissional Obrigado Obrigado E aqui fica o meu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau